Estudei para ser professora de teatro, para ser atriz, para ser palhaça, para ser produtora cultural. Entrei na Abrace agora para ser professora de teatro. A paixão pelo teatro veio através de uma professora de teatro também. O mais me encanta em relação à forma de expressar que as pessoas têm em relação ao movimento. É a sua liberdade de papo. Eu quero fazer educação física, eu quero ensinar as crianças. No início, eu pensei em dar aula em escola para a criança. Só que aí, quando eu iniciei a formação, tudo mudou. A gente não pode ficar só em um lugar, só de um jeito, só com as mesmas pessoas. A gente deixa de aprender e se divertir, que é o mais importante, ter vivências diferentes. Então, a capoeira, todo dia, vivências diferentes. Estudei para ser professora de capoeira, professora de educação física, mas a capoeira que me levou para a educação física. Estudei para ser... Segunda, dia 16, às 14 horas. Estudei para ser pick Estudei para ser bom... Estudei para ser feito velho. Estudei para ser o terceiro. Estudei para ter amor de umignantho e achei para ser umgas. Estudei para ser luz hplessar o norte.